Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Consumidor tem até esta sexta-feira, 15, para resgatar crédito da nota fiscal paulista. Esta sexta-feira, 15, é o último dia para que os consumidores resgatarem 13,9 milhões de reais em créditos da NFP, nota fiscal paulista, liberados em abril deste ano, de acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Antes com prazo de cinco anos para a retirada, o período máximo para a quantia ser resgatada, desde outubro de 2020, é de 12 meses, contados a partir da liberação. O programa, criado em 2007, distribui até 30% do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, recolhido no Estado para os consumidores que pedem nota fiscal, com identificação do número do CPF ou CNPJ. Os créditos ressarcidos são proporcionais aos valores dos documentos fiscais e liberados mensalmente. O valor fica à disposição dos consumidores no sistema da nota fiscal paulista, que pode ser acessado por aplicativo de celular ou pelo site na internet. O saldo pode ser creditado em uma conta cadastrada ou ser usado para pagamento do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Autootores, 2022. Caso o cidadão não exerça seu direito de resgate dentro do prazo estipulado, o crédito retornará para o Tesouro Estadual.